O Lagoinha AGC já está no ar e hoje nós estamos recebendo aqui a Renata Martins. Eu tenho certeza que essa mulher incrível irá inspirar o seu coração e também vai impulsionar a cumprir esse chamado que Deus está liberando, com certeza, sobre a sua vida. Então, fique comigo, porque eu tenho certeza que você será abençoado. Está no ar mais um Lagoinha AGC e hoje eu estou recebendo aqui nessa mesa uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que vai inspirar você, mulher, você, moça. E vamos falar aqui com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vinda ao programa. Pois é, Renata, nós estamos aí falando para tantas mulheres que hoje vão te ver e vão se sentir muito inspirada. A Renata está aqui já no Lagoinha há três anos. Você veio para estudar no Carisma e daí você ficou. Foi. E aí, como é que foi essa história toda, essa sua história na Igreja Batista Lagoinha, sua vinda para cá e o seu agrupamento, seu ajuntamento ali no GC? Como que foi isso? Conta para a gente. Então, pastor, eu quero te agradecer primeiramente pelo convite, muito honrada por isso. Mas a minha história aqui foi muito, assim, direcionada mesmo pelo Senhor, porque eu estava passando uma fase muito complicada na minha igreja, em Divinópolis. Sabe aquela zona de expulsão? É exatamente isso. Às vezes a gente acha que a gente está sendo expulso de um lugar, mas na verdade está sendo expulso para o propósito do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu vim para fazer simplesmente o Test Drive e foi quando Deus fez a obra ali. O Test Drive é algo muito sensacional, né? Para quem não sabe, o Test Drive é do Seminário Teológico Carisma, então se você que está nos assistindo é vocacionado, né? Você pode acessar o site do Carisma, o Instagram do Carisma, e saber mais informações, assim como a Renata também foi inspirada a estar aqui. Eu tenho certeza que Deus vai levantar muitas mulheres aí no Brasil todo. Amém. E aí, com isso eu vim para BH, com todo, assim, medo, mas ao mesmo tempo confiando no que o Senhor ia fazer, porque os meus pais não são cristãos. Na minha casa, a única sou eu. Então eu vim mesmo na coragem e as coisas começaram a acontecer. E foram dois anos, os dois melhores anos mesmo da minha vida. Deus quebrando o meu caráter, Deus mudando a minha história. Fui vendo muitas coisas acontecer e mesmo durante o Carisma, as oportunidades começaram a aparecer. Que ódio. E aí a pastora Nathalie Collin foi quem me acolheu e hoje ela é a minha pastora. E no início do GC, eu estava com ela. Então ela, eu era o braço direito da Nathalie. Então o meu GC começou pela Nathalie Collin. O GC hoje chama, é GC Strong, força, né? Então começou através dela e um ano depois, agora, quando eu finalizei o Carisma, ela me perguntou, e aí Renata, vai continuar, vai embora, o que você vai fazer? Ela estava tentando te dar um pulmãozinho. Exatamente, ela já queria que eu ficasse, né? E foi quando eu tive uma conversa com os meus pais e eles entenderam que era para eu ficar. Então eu acabei ficando. É, acabei ficando e aí veio a oportunidade da pós em Teologia Sistemática na Faculdade Batista. E eu finalizo agora em abril, se Deus quiser. Então isso tudo juntou para eu poder continuar aqui, né? E hoje eu estou com a célula, a pastora Nathalie passou o bastão para mim, vamos dizer assim. E tem um ano que eu estou com a célula. Uau, que bênção. E nos conta um pouquinho mais como acontece essa célula. Esse GC que é tão importante, pode inspirar tantas pessoas através de todo o trabalho. Porque às vezes a gente pensa em GC, a gente pensa que é só um pequeno grupo que a gente vai se reunir e aí vai falar de uma palavra, mas mais do que isso é o relacionamento que se cria em um GC. A Igreja Batista Lagoinha é uma igreja tão grande que às vezes fica justo a gente estar perto daquelas pessoas que a gente vê todo dia no culto, mas que a gente não tem muito acesso. E aí tem os líderes, tem essas pessoas que acompanham de perto esses visitantes, essas pessoas que vêm de transferência ou como você de outra cidade ou de outra igreja. E aí a igreja começa a ser igreja a partir disso. Conta para a gente. Então, o meu GC é um GC de moças. Então, ali a gente só tem mulheres e de várias idades. Eu tenho meninas ali de 20 anos até uma senhora de... Senhora não, porque ela está bem nova ainda, mas de 55 anos. E a tranquilidade de falar ali sobre feminilidade é o que mais eu uso ali no meu GC. Eu uso sempre a pauta da agenda, mas eu sempre tento trazer aquele assunto para a feminilidade bíblica. Porque é algo que eu vejo que falta muito nas igrejas, sabe? Esse cuidado com as mulheres, submissão. Como é difícil as mulheres entenderem hoje a questão da submissão, não somente ao marido, mas a submissão à liderança, a submissão aos seus próprios pais. Tem meninas ali que, com 20 e poucos anos, que estão saindo de casa porque não conseguem obedecer aos pais. Então, isso eu tento trazer o máximo sobre a feminilidade bíblica, o que é a mulher na Bíblia, qual é o seu fundamento, o seu caráter na Bíblia. E assim, a gente tem visto grandes frutos ali. A começar por mim, porque eu nunca fui muito assim. E Deus começa a tratar comigo para eu poder tratar com outras, né? Isso é lindo. É verdade. E aí você também tem um trabalho, na verdade, você também faz um trabalho de cura interior. Sim. E a gente sabe que hoje, a maior parte das mulheres, a mulher, ela é um ser incrível e também muito sensível. Ao mesmo tempo que ela é muito resistente, ela também é muito sensível. E ela tem esse poder de absorver muito mais sentimentos, emoções, talvez, do que até o homem mesmo. E também de se expressar. Como você lida com isso e como você as ajuda nesse meio de campo? O que eu mais presencio ali na célula, pastor, é o caso de rejeição. É muito rejeição. E o caso das decepções amorosas. Então, nesse caso, a gente realmente precisa estar dando ênfase para isso. Ênfase mesmo para isso. Então, assim, eu tento fazer o máximo, trazer experiências até minha, sabe? Trazer experiências que eu já vivi, que eu já passei, que eu já fui curada. E muitas vezes eu conto a minha história, parece que as meninas falam assim, mas você está contando a minha história. E isso é sensacional. Se identifica. As meninas se identificam comigo. E isso é até mais incrível. É. E eu sou uma pessoa, pastor, que eu deixo o fluir do Espírito Santo mesmo. Às vezes eu estou na minha cabeça alguma coisa, mas quando chega na hora, as coisas fluem para outro lado. E quando a gente vê, por exemplo, algumas células atrás, o Senhor começou a falar sobre maternidade ali. E eu comecei a perceber que várias meninas têm problema com a mãe, de relacionamento com a mãe. E era algo, a gente ia falar algo sobre totalmente diferente. Sim. E de repente foi para esse lado e houve um mover de cura materna no final. Oração. E aí a gente pegou as meninas que já são mais curadas nessa área materna e eu pedi elas para orarem para aquelas que têm problema. E a gente começou a orar e foi algo sensacional. Então eu falo, o GC de moças é algo tão legal porque a gente pode conversar sobre a mesma coisa. E passar as experiências, né? Uma para a outra. Isso é muito importante. Uau, que incrível. E também é uma forma, e também é uma maneira muito inspirativa. Então talvez se você estiver por Belo Horizonte, ou na Grande BH, o pessoal também pode te procurar, pode participar. Diz para a gente qual que é o dia, o local que vocês se reúnem. Isso é muito importante. E mais, as atividades. Sim. Uma coisa que eu quero muito saber, mas quero que você responda primeiro a essas perguntas e já te faça a outra. Pode ir lá. O local e a hora para a gente poder... O GC hoje acontece às 16 horas, todos os domingos, ali na casa de GC. Então todos os domingos a gente está lá, se você que está assistindo agora, que ainda não tem um GC, ou quiser vir conhecer o nosso GC, você está completamente convidada a estar com a gente todos os domingos, às 16 horas, na casa de GC. Pois é, domingo é um dia ótimo para que você tenha essa participação, participe, você tenha uma comunhão com toda a igreja, caminhe com certeza com líderes que vão levar você a um nível mais alto e superior no conhecimento de Deus, da presença dele. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível na participação aí junto à célula Strong. É isso? Renata, outra coisa que eu queria te perguntar, essas moças, você falou que hoje elas têm, a maior parte delas têm dificuldade no relacionamento. E elas, hoje a frequência das moças, elas são mais casadas, são solteiras, são viúvas, como é a participação? Ali no meu GC hoje eu tenho média de mulheres solteiras e algumas divorciadas, mães que são divorciadas. Eu tenho três mulheres ali que vai com as crianças para a célula. Mas eu, da mesma forma, a gente acolhe essas crianças, elas ouvem a palavra da mesma forma, mas a maioria ali são solteiras. Mulheres que querem casar, mas são às vezes muito feridas, então estão com aquele escudo na frente. E a nossa função é fazer isso cair, essas muralhas caírem. Você disse sobre a idade, você pode repetir a idade novamente? É uma parte delas assim? Entre 20 anos, a mais nova, até 55, a mais velha. Mas a média mesmo de idade ali é dos 27, 30 anos, a maior parte das meninas. Hoje é um desafio, né? Quando a gente fala de relacionamento, muitas pessoas entram em conflitos. E talvez para você que nos assiste, também você pode tirar dessa maneira mais prática e mais próxima dos nossos líderes de GC, como a Renata, que está aqui disponível aos domingos, servindo, renunciou a sua casa, a sua família, para estar servindo você, mulher, que nos assiste nesse momento e que talvez caminhe com tantas dúvidas. E a gente sabe, assim como eu também, enquanto pastor no Legacy Up, a gente atende muitas mulheres com dúvidas, homens muitas vezes com dúvidas ou entrando em crise porque chega nessa fase, passou dos 20, 26, 32, 33, já começa a dar aquela síndrome do medo, assim, né? De que não vai casar. Pois é. Parece que é uma pressão. Pelo medo também de não poder engravidar, né? E tem uma série de coisas que talvez você está nos assistindo aí, você pode estar se identificando nesse momento. Eu tenho meninas lá com 35, 37 anos que ficam assim, Renata, como que eu vou ter filho? Eu já tenho 37 anos e ainda não sou casada. Então isso acontece, né? E é uma forma que, através da palavra, a gente tenta acalentar o coração dessas meninas, a gente tenta dar uma segurada na ansiedade, porque são muito ansiosas, né? Pra casar. Porque parece que a sociedade ainda impõe essa questão. Você tem que casar cedo, você tem que ter filhos, você tem... E isso, querendo ou não, é uma pressão muito forte pra mulher. Pois é, uma coisa que eu quero até falar, assim, né? Pra todo mundo, é que ser solteiro tá tudo bem, né? Se você namora, tá tudo bem. Se você casar, tá tudo bem. Exatamente. Não é uma concorrência ou uma briga de vaidade se você é casado solteiro, né? O importante é que você tá feliz consigo mesmo e no tempo certo as coisas vão acontecer. Exato. Não é verdade? Exato. Que bom. Gente, então eu quero fazer novamente, Renata, vai fazer aqui pra vocês, mais uma vez, esse convite pra você, moça, que tá nos assistindo hoje aqui no programa Lagoinha GC. E eu tenho certeza que você vai ser completamente abençoado. Então, Renato, convida aí as mulheres pra que possam participar. Desde já quero agradecer você por essa participação e por ser uma inspiração. Que Deus continue elevando você, te dando criatividade, te apontando cada dia mais pro propósito e puxando essas outras mulheres também pro propósito. Obrigada, pastor. E mais uma vez eu convido você, mulher que está me assistindo, você que precisa de cura interior, você que sofre por algumas situações da sua vida, familiar, relacionamento, financeiramente, eu quero te convidar a estar vindo com a gente aqui no GC Strong, todos os domingos, às 18 horas, ali na casa de GC. E olha, você que fica com medo de, ah, eu vou pra igreja, mas eu não conheço ninguém. A célula é uma das melhores formas de você interagir com a igreja. Então, se você tem esse medo, perca o seu medo a partir de hoje e procura o GC mais perto da sua casa. Eu já te convido, mulher, pra estar com a gente e ser cuidada também. Renato, queria te agradecer, então, por participar aqui do nosso programa, Lagoinha GC. Que Deus abençoe você e a sua célula lá. Amém? Obrigada, gente. E no próximo bloco você vai conferir a lição dessa semana do Lagoinha GC. E o Lagoinha GC está de volta e hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você na nossa lição online, Por Detrás das Malhadas. Esse é o tema que nós vamos trabalhar e eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, pelo seu smartphone, em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 10 em diante. Diz assim, Assim, GC apresentou a Samuel sete dos seus filhos. E Samuel disse, O Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E perguntou a GC, Você não tem mais nenhum filho? GC respondeu, Tenho mais um, o caçula. Mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande-o chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí GC mandou buscá-lo. Era um rapaz belo, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, É este mesmo, Únjão. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele e Samuel voltou para Ramá. Essa mensagem é uma mensagem que me inspira muito. Porque talvez um dia você como eu também se sentiu o menor dos menores. Uma coisa que nós precisamos entender e que nós devemos compreender é saber que o nosso Deus não enxerga como o homem enxerga. Ele enxerga diferente. A palavra do Senhor diz que Deus não vê o que está diante dos seus olhos. Ele olha para dentro do coração. Ou seja, as nossas motivações, sentimentos, emoções, tudo aquilo que nós fazemos motivacionados ao quê? É isso que ele está vendo, é isso que ele está olhando. E é isso muitas vezes que ele vai levar em consideração. Então não se preocupe, talvez você assim como eu sempre foi o cara mais problemáticozinho da igreja. Talvez foi o cara que mais sempre deu problema. Não se preocupe. Talvez você foi aquele também que foi esquecido em algum momento da sua trajetória de vida ou familiar. Deus, ele te vê. Ele te enxerga. E Davi ali cuidando das ovelhas do seu pai em um pasto. Juntamente ali, com tantos desafios, ele enfrentou leões, ursos. E ele estava, naquele momento, Deus o preparando para enfrentar ursos e leões. É fato que muitas vezes nós já queremos partir para a guerra sem ser ao menos preparado. Esse lugar que eu e você nós vivemos hoje nos prepara para estar num lugar muito maior de que nós estamos hoje. Então não desprezar os pequenos começos é tão importante quanto lutar numa guerra diretamente com o gigante. Então é muito importante que você entenda o seu tempo como estações e como um fruto em uma árvore. Nós também viemos de uma flor e essa flor ela vai dar um fruto e esse fruto ele vai amadurecer até o ponto de nós comermos esse fruto. Assim também é na nossa vida. Talvez a estação que você esteja hoje não signifique que você vai ficar nela para sempre. Pelo contrário, você vai evoluir, você vai crescer e você vai ser preparado. Davi, ele foi preparado ali nas malhadas. Aonde ninguém o via, aonde ninguém o aplaudia, ali Deus estava preparando ele através de urso, através de leão. Ele teve que enfrentar todos esses gigantes aparentemente nas ocultas. O que você e eu estamos vivendo, ainda que seja oculto, não importa. Deus está nos assistindo e a nossa maior plateia. E é ele que de fato vai nos escolher e vai dizer, olha, você está pronto, preparado. Mais do que a aprovação ou a reprovação dos homens é sabermos que nós estamos sendo avaliados, estamos sendo amados, cuidados e mais, preparados para reinar aquele reino que Deus tem para nós. O governo que ele está liberando. Então não se preocupe, talvez o seu odre está sendo esticado. Ser esticado com certeza dói e dói muito. Mas para suportar o vinho novo, nós precisamos trocar o nosso odre. Com Davi não foi diferente. Enquanto os seus irmãos aparentemente estavam preparados, talvez emocionalmente e no interior de cada um deles, precisava ainda trabalhar de Deus e corrigir algumas motivações. E você? Será que você está preparado para sair de trás das malhadas e para vir para lutar contra um gigante e governar um povo? É um tempo de nós nos preocuparmos e de nós entendermos que Deus é expert em fazer daquele que não é nada, se assentar junto aos reis, aos príncipes e elevar como alguém, como uma pessoa de influência para inspirar outros corações. Estar na dependência de Deus é um caminho desafiador para todos nós cristãos. Como seres humanos, nós muitas vezes precisamos nos aprovar, nós precisamos nos colocar como aquele que precisa ser visto, precisamos nos firmar. Você não precisa da sua rede social para se auto-firmar, você precisa saber quem é você, você precisa saber como Deus quer usar você. O que Deus está fazendo com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu parente, é algo muito particular. Talvez Davi olhava para os seus irmãos e talvez até mesmo o seu pai, que ao esquecer que ele tinha um filho mais novo, que estava lá cuidando do pasto. Ah, meu irmão, talvez você também se sinta menor dos menores. Mas Davi sabia quem ele era e qual era o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Hoje, eu quero inspirar você a confiar nos propósitos do Senhor, nos planos do Senhor. É Ele quem tira você por detrás das malhadas e é Ele também quem unge você. Então não se preocupe, porque o Senhor está te vendo em oculto. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você porque ela me inspirou tanto e ela me incentivou tanto a continuar, que eu quero também inspirar você nisso, a não desistir, não desprezar os pequenos começos. Ainda que ninguém esteja te vendo ou te aplaudindo, saiba que esse momento é um dos momentos mais importantes da sua vida. Quando você mata o seu leão, o seu gigante, o seu urso, não diante de uma plateia, mas dentro de você. Um dos nossos maiores desafios quanto seres humanos é matar os nossos sentimentos, as nossas emoções, talvez até mesmo as nossas decepções. E quando nós vencemos isso em nós, aí sim, nós estamos prontos para vencer diante de uma grande plateia, como Davi venceu aquele gigante. Amém? Bom, gente, essa mensagem é por detrás das malhadas e eu quero que o Senhor te tire dela no tempo dEle e quando Ele quiser. Ele tem o tempo para todas as coisas. Então confie no Senhor. Eu tenho certeza que será a bênção. E agora a gente vai passar aí por mais um quadro aí para que a gente possa conhecer os outros GCs que enviam para nós diariamente os seus vídeos. Eu amo meu GC. Essa é a hashtag. Você pode bater uma foto do seu GC, gravar um vídeo, nos marcar e também nos enviar aqui para o Lagoinha GC que nós vamos passar o seu GC aqui. Amém? Vamos ver qual é o próximo Eu Amo Meu GC. Nós somos o GC Ágape da Lagoinha Vespasiano, do Barro de Arginha da Glória. E queremos dizer algo. Eu amo meu GC! E você acabou de assistir a um dos vídeos que foi enviado aqui para nós, de tantos GCs que nós recebemos vídeos. Que bênção. Esse time, essa galera que se reúne toda semana e pode compartilhar da presença de Deus e também de suas experiências. E em falar em experiência, eu quero aqui rapidamente também compartilhar uma das experiências que me tocou muito. E talvez você que está nos assistindo nesse momento, talvez você também tenha uma experiência incrível. E por que não nos enviar? Quando você tiver uma experiência incrível com o seu GC, marca a gente. Hashtag Eu Amo Meu GC. Porque de fato a gente desenvolve um relacionamento e a gente passa a amar a esse time e a nossa pessoal ali que a gente está reunido durante toda a semana. Com essa família. E é tão especial. Eu me lembro aqui, eu quero dar uma espanada bem rápida aqui para você. Sobre algo que eu aprendi em uma das reuniões com todos os líderes nossos GC do Legacy Eu, que é a juventude adulta aqui da Igreja Batista Lagoinha. Que uma das nossas líderes, ela desenvolve um trabalho incrível. E de repente pode também te inspirar. Qual é esse trabalho, Pastor Peter? Fácil. Ela recolhe alimentos de todo o time do GC, de todas as pessoas que vão no GC, quando as pessoas podem levar ou ter. E ela monta então uma dispensa. E através dessa dispensa é tão incrível que quando alguém falta um feijão, um arroz, e ela tem dois feijões em casa, ou dois arroz, ou dois óleos, ela pode trocar. Ou seja, ela vem com o óleo e leva o pacote de feijão que ela está precisando. E é tão incrível isso, porque isso é ser família. Essa dispensa, ela fica liberada durante toda a semana. Então, de repente, você pode trocar aí, você pode também fazer esse bem bolado aí no seu GC e de repente também pode te inspirar. Dessa maneira, nós também somos igreja e a gente pode contar uns com os outros. Você pode também desenvolver um caixinha na sua igreja, no seu GC e na sua igreja também, de finanças que todo mundo coopera com algum centavo ou real. E aí, quando alguém precisa pagar uma conta de luz na sua casa, dessa pessoa, ou ela precisa de um vale transporte, ou seja lá eu, o que ela precisa naquele momento, você tem acesso a essa caixinha. Essa pessoa também, ela faz isso. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço para a Nívia, que é a nossa supervisora de célula do Legacy Up e ela que desenvolve esse trabalho. Você pode ser inspirado também. E você? O que você tem feito no seu GC de diferente? O que você tem feito para sair desse quadradinho? Você pode mandar para a gente, marca a gente, eu amo meu GC. A gente vai te repostar, a gente vai mostrar você aqui no Lagoinha GC e eu tenho certeza que será benção demais para inspirar outros corações e outras vidas. E isso foi mais um Lagoinha GC. Eu quero agradecer a todos que participaram desse programa incrível e também você que nos acompanha aí pela Rede Super ou pelo YouTube e Facebook da Igreja Batista Lagoinha. Você pode acessar esse e outros programas através da playlist que está disponível lá no nosso canal no YouTube. Não fique de fora, sinta-se inspirado. O Lagoinha GC espera você no próximo programa. O Lagoinha GC, 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 o Lagoinha GC. Tchau.